Voltei do shopping, toma em quadro, copie que anota do gás Mais de sete salários no porta-malas do carro O nego anda iluminado, todo o tempo observado Chique memo, rico sem ter te assaltado Gente, por favor irmão Vamos ver como me salta o cara Vamos ver como me salta o cara Aê, joga a mão com a mão 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 Aê, fiz a prova de um enê Dá pra fazer a faculdade Mas eu não posso ser enê Nada mais de um norte Fiquei no morro de teu nome Pra batalhar Eu fui pra batalhar da onde? Batalhar da norte Aê, maluco Cê vai morrer o tiro Não é morteiro Não é pra cima Hoje ela é certeiro Eu escolhi começar Sou verdadeiro É um faroeste Eu atiro primeiro Essa história é que eu atomei Não toma Vou fazendo um verso E cê não emociona Não ligo pro que eles ouvem Nem porque eles dizem Porque eu tô jogando igual o Neymar Em 2015 Esse é o time da virada Eu começo perdendo Algum dia da vida Não dá nada Até porque eu faço um verso Com o sentimento Eu choro agora e rio depois Eu já chorei tem muito tempo É dessa forma que eu vou vivendo Um dia depois do outro Assim que vai acontecendo Então toma cuidado Se não é pipoco o lock Não adianta vir na minha reta E já ficar em choque Chora agora e rio depois Cê ficou no quase Chora agora e chora depois É igual a segunda fase Mas vou te explicar Isso ainda é positivo Os morteiros verdadeiros Querendo levar mãos vivos Eu já tô cansado Dessa situação De você falar que eu não tô Convocado pra sua seleção Então hoje o tiro é certeiro Mas ainda bem Corri primeiro Pois sempre fui cabreiro Então eu sei falar Qual que é Vou além Quem atira primeiro Também cagueta também Cê viu Como que eu vou Pegar um trem Que eu falei também Também Pra falar que o lit Não rima tão bem Vamos que vamos Familiar Barulho pra quem gostou Das rimas de lit Barulho pra quem gostou Das rimas de Dupré Rapaziada Na humildade Grita pra um só E grita com vontade Pra não ter erro Certo? Por favor Pede aí Barulho pra quem gostou Das rimas de lit Agora sim Dupré 1 a 0 Mas nada tá perdido O cachorro Quem terminou Começa Tudo que vai Volta Quero ver voltar Gente Volta o beat Irmão Quero ver Quero ver bater Quero ver bater Quero ver bater Eu vou te provar Qual que é das ideias Cê não vai trocando na minha banda E quando os cara dá risada Mas cê sabe que eu vim de Wakanda Só pra te explicar Qual que é a situação Eu tô alinhado com o meu cosmo Então eu sou a visão da minha banda Cê não vai entender como é Isso é complexo demais pra tu Tipo eu ter 21 no século 21 E nunca ter tomado nesse O Ouro e vício Sabe que a prova é mais difícil Com Deus tudo se torna fácil Tipo se jogar de um edifício Voando alto Planando eu sei Mas cê sabe que eu tenho um dom Eu vim com 21 igual o século Pra mostrar que eu sou milênio Falcão Eu tô pulando do prédio Só que agora você é pose Meu sacrifício pelo próximo Porque eu vim Danny Glover Como que você tá falando De cosmos ao verdadeiro Meu cosmos é das 11 casas Nelas eu passei o sangue do cordeiro Eu tô a visão Assim que eu tô me protegendo Quem tá tirando tá caguetando É isso que você tá dizendo Aí é maluco, cê tá errado Seus conceitos cê tem que rever Quem que aguenta não é o primeiro a matar Quem que aguenta é o primeiro a morrer Eu faço um sem caô É nessa guerra Você sabe que o tiro o li te trocou Nunca que vai ter caô E tá pegando o gatilho É por isso que você errou Porque quem tá andando no meu time Pega a minha arma Nunca que vai ser delatou Terceiro 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 Aê, família Do pré começa Vamos que vamos Caralho, todo mundo em silêncio Tô me ouvindo Glória a Deus Do pré começa Vamos que vamos Shady Por favor, irmão Aê, o parceiro ali já tá até com a mão pra cima, mano Esse cara é monstro Aê, vem com a mãozinha pra cima, rapaziada Pra passar aquela energia contra a gente Por um abisséculo, por educação Por um abisséculo, por gentileza Faz a pôs Olha o flash Olha o flash Bate esse cara no pé Bate esse cara no day Faz a pôs Olha o flash Bate esse cara no day Bate esse cara no day Que só vai arder se for malagueta Eu vou te explicar, cê tava atirando Meus versos não tem preço Atirou tanto, o dedo atrofiou Foi no médico e virou o dedo de jeito Eu não tava tirando, eu era o Heisenberg Eu tava cozinhando, então cala a boca o Scaler Para de dar pro Ted, não fode com o meu plano Com essa firmeza, vou fazendo a minha rima E eu já vou adiante Eu sei porque que o Ted te avançonou Porque ele era o Ted Bundy Era o Ted Bundy, eu entendi Mas eu tô num momento Cê falou desse tal de Ted Eu não sei, tenho conhecimento Mas eu vou te explicar qual que é Pois cê sabe que eu vim de um intermédio Me jogando desse prédio Sem fuder com o Ted, mas botando no Ted Por isso que saiu essa merda Seu próprio Ted virou sua queda Então eu vou fazendo minha rima Essa aqui é a levada, vou te dar uma chance Seu Ted de pelúcia, tá vendo que a rima do litch é bomgada? Realmente, o meu Ted foi minha queda Entendi agora no quiabo É por isso que diz o ditado Mente vazia é oficina do diabo Então tenho que fazer ela lúcida Mas cê sabe que isso é ignorante Realmente, minha vida é a foi merda Ainda bem que o meu flow é de fertilizante A mulher tá tudo bem ganhado Aprendeu rima vendo a palmirinha Ele fala, você é louco, vou mandar esse ingrediente E a folhinha é minha Essa é a diferença de mim pra você Você gasta e eu ajudo esses lares Você cita a referência de palmirinha Já eu sou mais para os palmares Pode crer, lembra da final Que eu ganhei docei Foi com rima, não desmerecendo você Aê, cuzão Quero que se foda o que você ganhou Isso foi no passado Isso só conclova como agora cê tá desesperado Olha como cê não respondiu uma rima Presta atenção agora, repara Ficou com tanto medo de responder o assunto Que começo a jogar na cara Vamos que vamos Faz barulho para o terceiro round Aê, curava de rima Barulho para quem gostou das rimas de Dofrey Barulho para quem gostou das rimas de Lich Lich para Semi Barulho para o Dofrey Vamos lá